Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho Galera, bora gravando aí um pouquinho no LED a introdução, porque comprei então é pra ficar usando esse LED Se eu comprei não vai ter sido desperdício, e blusinha porque tá frio hoje, não sei se na cidade de vocês tá frio Aqui tá frio, então só bora aí MHzinho, MHRP lançou tipo Zabuza, mano ele já deve ter lançado Style Zabuza, Peek Zabuza Tem uns 3, 4 Zabuza no canal dele já Tipo Zabuza, Naruto, Style Trap, produção de Sidney Scassi, MHRP, que a gente sabe que vai ser bravo, então só bora Só acender a luz agora e bora lá 1, 2, 3 e play Achei na touca vai, achei sem touca Outro foi com touca, mas vai sem Ó, começa como? Eu entendi, CBK, eu entendi, hoje é o meu culto dela, eu entendi isso Mano, você tá bem? Uma vibe bem Mas tá subindo pra mãe, repara neblinho em voto Minja mafioso, você morre em ser Muitas vezes eu não falei Nós é o crime negro, mercenário, eu gosto por dinheiro Te votio todo mundo sério, faço isso tipo por inteiro Porra, reza e taga ninja jelly Faz a pena, joga o lucro nas bichas Faço uma só gol, sempre naquele pique Isso é bom, muito bom Mano, tá louco essa vibe, mano Que foda, mano Nossa, esse vibe é Peguei a referência agora, hein O que foi isso? Mano 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 Bem rápido, hein, mas dá pra ver Andando muito com o Sidney Scars Não é legal No Sidney que eu tô ligado Com essas coisas nos vídeos aí Mano, a vibe frenética, mano Não para, mano Porra, reza aí Cai da Ninja Jelly Faz a grana Joga o lucro nas bi Faz uma só, wow Sempre naquele pequeno E te usava, já chegou Yeah, a Ninja Pati Loja Mh Rap Loja Mh Rap Ah, galera, não toca camiseta aqui Não toca camiseta aqui Mas passou o que, né? Então, galera, Mh Brabo Então, galera, Mh Brabo como sempre, mano Foi Deixa eu ver se eu, vamos até conferir aqui Olha, mano Foi uma das melhores músicas Ó Bate de frente, deixa eu ver Com o Satoru Gojo Que tinha sido uma das melhores Que eu curti dele, pá Tipo o Ninja Brabo também Tipo o Shisui também Vibe Animes Mano, aí eu acho que Só perde pro Vibe Animes Das músicas que ele lançou Nos últimos dois meses Só perde pra Vibe Animes Agora que o resto, mano Mas o melhor, mano Parece que ele Um dos personagens que ele mais gosta É o Zabuz Toda música que ele faz do Zabuz É épica, mano Cê é louco Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho E valeu a parte do canal Galera, nossa Tá frio pra caramba E falou